Olá, companheiros, mais uma vez estamos então reunidos para a continuação do nosso estudo da obra Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, o nosso abraço a todos, fraterno, mais uma vez, e que Jesus, os nossos bons espíritos, estejam nos auxiliando nesse estudo, para que acima de tudo a gente possa refletir o pensamento, tanto quanto for possível na nossa imensa inferioridade, mas que a gente possa refletir o pensamento de Jesus, o pensamento divino, nessas reflexões, e que sirva para o nosso engrandecimento como espíritos, acima de tudo, que é o nosso propósito maior nessa existência. Bom, na última semana, então, nós concluímos o estudo do capítulo 2 da obra, que é o capítulo Vontade, e a gente tinha comentado que iniciaríamos hoje o capítulo 3, que é o capítulo Cooperação, muito interessante. Antes disso, porém, nós queríamos trazer, quebrando só um pouquinho a promessa que a gente tinha feito de começar o capítulo 3 hoje, nós gostaríamos de trazer mais um trechinho da obra no rumo do mundo de regeneração, que é uma psicografia do Divaldo Franco para o espírito Manuel Filomeno de Miranda, e como a gente comentou, é uma obra que vem tratando especificamente do momento da pandemia. O Manuel Filomeno tem nos brindado com algumas obras a respeito da regeneração do planeta, do processo de regeneração do planeta, que não se iniciou agora, que já tem alguns anos, na verdade, o processo de regeneração em si já há alguns séculos, desde que Jesus veio nos trazer a lei de amor, mas que obviamente tem se intensificado nesse momento, e a pandemia que nós temos vivido é um reflexo desse momento. Então é importante, diante de todas as notícias, de tudo que a gente tem recebido, e todos nós, eu mesmo, em alguns momentos, nós sentimos o ânimo cair um pouquinho, porque tem muita coisa acontecendo, e é natural na nossa inferioridade, na nossa infantilidade ainda, minha pelo menos, que às vezes a gente até se sinta desanimado ou, enfim, desesperançado. Então, obras como essas vêm nos lembrar do momento que a gente está vivendo, do porquê dessa situação que nós estamos vivendo, a importância disso na nossa intimidade, nos dá esperança de que nós vamos sair melhores desse momento, e ao mesmo tempo nos orientar, nos dar rumo de ação no meio de toda essa situação material que nós temos vivido na Terra. Então é uma obra que a gente recomenda a leitura sempre. Mas nós identificamos aqui um trechinho bem curtinho, que está no capítulo, deixa eu encontrar aqui o número do capítulo, para dizer para vocês, e depois, quando forem ler, vocês vão poder fazer a referência. O pior que está longe aqui, hein? Bom, depois eu passo para vocês o número do capítulo certinho, para a gente não se perder muito aqui na referência. Também não consigo dar o número da página, porque eu estou lendo aqui no celular, né? Então, muda a referência das páginas. Mas, enfim, o mais importante aqui é nós passarmos por esse trecho, em que o Manuel Filomeno nos diz o seguinte. Enquanto os sentimentos humanos estiverem sob os conflitos da negação divina e as aberrações das filosofias de ocasião destrutivas da dignidade e do equilíbrio da criatura em relação ao universo e às suas leis soberanas, haverá a proliferação dos males que a mente propicia. E os tormentos interiores necessitam para estar em constante variação até a cessação da vontade e o alheamento da realidade no abismo da cegueira espiritual. Olha a importância disso que nós estamos falando. Então, vamos começar do final aqui, para a gente fazer a ligação, o link com aquilo que a gente vinha discutindo. O Manuel Filomeno vem nos falar de um fenômeno que está acontecendo não só hoje, mas que tem sido uma realidade no nosso mundo, que é, para alguns Espíritos, a cessação da vontade. Como nós vamos resgatar o que a gente estudou até a semana passada? O que significa para o Espírito cessar a sua vontade? Significa que nós, nessa situação, não temos o impulso necessário para fazer as mudanças que são pedidas por nós, para que nós consigamos viver regenerados. Vamos repetir alguma coisa que a gente até comentou recentemente nos nossos estudos do Evangelho, que a gente tem feito através do grupo do WhatsApp. Não se trata aqui de uma visão idílica ou inocente em relação aos fenômenos da Terra. Na realidade, nós estamos aqui reconhecendo que dentro de nós existe o bem, a luz e a sombra. O nosso impulso divino, a nossa busca pela divindade, a nossa gravitação divina, que nós sentimos nos bons sentimentos, nas boas vibrações que cada um de nós já é capaz de expressar nos relacionamentos, tanto quanto nós temos a tensão com o mal, com as paixões que ainda nos atraem, que ainda falam ao nosso coração. Essa tensão nós só conseguimos deixá-la, nos mostra o Emmanuel, com o exercício da vontade, ou seja, de uma energia que nos impulsione a, como diz Jesus, passarmos pela porta estreita. Fazermos a renúncia, a negação das nossas paixões, daquilo que nos causou culpa, que nos causou remorso, que fez com que prejudicássemos alguém na busca de vivenciarmos aquilo que somente nos beneficia do ponto de vista material. Então, o que o Emmanuel está nos falando é um fenômeno da Terra, que está acontecendo agora, de negar a nós, ou de tirar a força do exercício da vontade. Isso é seríssimo. Seríssimo. É tirar de nós a energia para promover a mudança. Sem energia para a mudança, nós vamos nos acomodar nas paixões que cada um de nós sente. E como Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, tem três, de maneira claríssima, as paixões no mundo são muitas. E tem, desde o século XIX, quando Kardec escreveu isso, só tem aumentado. O mundo é cada vez mais criativo em oferecernos oportunidades de nós vivenciarmos as nossas paixões, oferecer recursos para isso. Momentos de vivenciarmos prazeres, sensações, sensações, através do mundo virtual ou do mundo real, experiências, sensações, as justificativas de filosofia, ou do que quer que seja, para nos jogar numa vivência das paixões, sem culpa, aparentemente sem culpa, são inúmeras. São os recursos que o mundo tem nos oferecido pra isso. Porém, a gente sabe que isso acaba acarretando pra nós, sim, culpa, remorso, dor. É por isso que nós estamos nessa busca pelo bem na nossa intimidade. Nós queremos nos identificar com o nosso lado luz, com o nosso lado divino. Nós ansiamos por voltar a Deus pra nós experimentarmos uma alegria sincera. Porém, existe no mundo, e essa obra mostra isso com muita clareza, que é natural. Existe, tanto quanto existe entre os encarnados, também entre os desencarnados, há um movimento para estimular a vivência das paixões. Por quê? Porque os desencarnados alimentam-se das vibrações da vivência dessas paixões. Quando nós nos entregamos a vivências materiais e o nosso pensamento, nossas emoções emanam um determinado teor vibratório, doentio, há espíritos desencarnados que se alimentam disso. E ao se alimentarem, portanto, eles vão nos estimular, porque eles precisam disso pra viver. O próprio André Luiz, em Libertação, comenta isso. Quem que alimenta os umbrais? Por que os umbrais, ou as religiões espirituais de sofrimento, por que elas existem? Porque nós, encarnados, as alimentamos com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos. Portanto, é natural que aqueles que são responsáveis por essas áreas, e são muito inteligentes, são muito racionais, são espíritos realmente que, no seu raciocínio material, são avançadíssimos, eles vão nos estimular para que a gente vivencie situações em que essas vibrações vão estar presentes na Terra. Para que nós estejamos numa troca, num conúbio de forças favorável. Então, é um processo natural, e aqui nós precisamos estar atentos, para que nós não permitamos que a nossa vontade se anule. Sem a nossa vontade, nós nos entregamos aos nossos hábitos. E o nosso hábito é a vivência das paixões que mais acalentam o nosso coração. Bom, mas como que isso é feito hoje em dia? Então vamos voltar para o começo da frase aqui, do que o Manuel Filomeno nos traz. Enquanto os sentimentos humanos estiverem sob o conflito da negação divina e das aberrações das filosofias de ocasião. O materialismo está espalhado no mundo. E a gente sempre volta nesse exemplo, porque, para mim, para o nosso coração, pelo menos, ele é muito característico. O fenômeno, que aconteceu mais recentemente num país vizinho nosso, mas não só nele, de aprovação de leis que descriminalizam o aborto. é importante que a gente diga, né, que aquela que comete o aborto, nós enxergamos, sim, como uma pessoa, como um espírito digno da nossa piedade. Mas é preciso que as leis humanas regulamentem determinadas situações, porque senão nós voltamos à barbárie. Nós voltamos à vida nas cavernas. Então, quando a lei humana vem dizer que nós não podemos tirar a vida de um outro ser, e isso é um crime que nos leva a perdermos a liberdade, ou seja, a sermos presos num presídio, num ambiente qualquer, que deveria ser um ambiente de reeducação, não só pela teoria divina, mas humana também. Deveria ser um ambiente de reeducação das almas. Mas quando isso é dito, é para que nós consigamos manter a civilização. Como há espíritos que ainda têm o impulso, a tendência a matar, é preciso que uma lei humana proíba essa atitude. e puna de maneira material para evitar que ela aconteça. De novo, senão nós vamos voltar para o caos, para a barbárie. Pois nós estamos num momento em que nós estamos voltando para a barbárie, em que matar um feto é comemorado nas ruas, com festa, como se fosse final de Copa do Mundo. E podemos usar qualquer argumento possível. Mas nenhum vai negar o fato de que aquele feto é um ser humano. Para não dizer um espírito. É um ser humano. Ele ainda não tem autonomia. Ele ainda não consegue viver sozinho. Sem a ajuda do corpo da mãe. Mas é um ser humano. Ele não vai virar um animal. Ele não vai virar um bicho. Ele não vai virar outra coisa. Ele é um ser humano que, ao deixar o útero, o ventre materno, vai ganhar autonomia para ter uma vida própria. A aprovação de uma lei que descriminaliza o assassinato é comemorada nas ruas, como se fosse final de Copa do Mundo. São filosofias de ocasião, aberrações. essa é uma aberração. É a negação de um direito divino de vivermos. Porque é calcada num planejamento reencarnatório feito para cada um de nós. a existência na Terra, a encarnação, é um processo raríssimo. Dificílimo de acontecer. que depende de trazer tantas pessoas, tantas situações, tanto o momento adequado com o propósito absolutamente belo que é nós nos elevarmos. O propósito da encarnação é nos proporcionar as experiências que vão fazer com que nós cresçamos como espíritos. com todos os erros que a gente possa cometer. Mas com todas as oportunidades que nos são dadas para acertar. Então nós estamos dizendo que tirar essa oportunidade deve ser comemorado. Isso é uma aberração que a nossa sociedade está propugnando. Com que objetivo? Essa é a pergunta. Estamos tomando desse exemplo, mas nós podemos fazer essa pergunta para qualquer ideia, para qualquer filosofia, para qualquer discurso que chegue aos nossos ouvidos. Qual é o objetivo de se propugnar uma filosofia que nega o direito à vida de um ser? Se não o exercício da energia sexual de maneira irresponsável. E quando nós dizemos irresponsável, nós estamos dizendo sem compromisso. A energia sexual é sublime, é pura, é bela, exercitada em um casal que tem entre si um vínculo afetivo e efetivo, proporciona momentos de vinculação fluídica belíssimos, que permanecem para a eternidade. faz parte, inclusive, do projeto de cocriação da vida que Deus nos oferece. Não tem nada de pecaminoso ou errado com o exercício da energia sexual por meio da conjunção sexual entre dois seres, entre homem e mulher. Não tem nada de errado, muito pelo contrário, é um processo belíssimo. A questão é que há espíritos que pretendem vivenciá-la, esta conjunção, apenas pelo prazer que ela proporciona, sem um compromisso com o outro ser que está vinculado. E esse exercício abusivo de uma energia divina deixa marcas profundas no ser, doloridas. nós não vamos entrar no detalhe, toda uma obra também de Emmanuel sobre o tema, vida e sexo, belíssima, também merece nossas reflexões, mas é fato que está fora da lei divina. Então, quando o Manuel Filomeno nos diz de filosofias aberrantes que negam a divindade, é negar as leis divinas. Qual o propósito de se defender o uso de armas? Para que servem as armas? Elas são necessárias de novo numa sociedade como a nossa para serem usadas de maneira organizada e em último recurso por aqueles que têm esse ônus difícil, duro? Para que se defender a separação? Para que se promover a ofensa? E uma série de ideias que estão contaminando a nossa sociedade. e que somente permitem que a gente viva em si as nossas paixões. Tudo, tudo que nós temos o desejo de fazer. Nós deveríamos questionar o que está por trás. Se é uma emoção material, mundana, ou se é um desejo de elevação de maneira muito sincera, que nós somos muito bons em arrumar desculpas para nós mesmos. Seria fundamental que fizéssemos essa reflexão. Vamos falar da reflexão no capítulo 3, cooperação, que aparentemente só vamos começar na semana que vem. percebamos que nós estamos envolvidos, nós todos, eu e cada um de nós estamos envolvidos num ambiente que vai nos chamar à vivência das nossas paixões. E nós temos paixões, eu tenho paixões, nós temos. E se nós não estivermos num processo de vigilância, num momento em que somos atingidos por essas ideias, é possível sim que todos nós voltemos a cair em situações que fazem parte do nosso passado. Porque eu, falo por mim novamente, somos fracos ainda. Somos plantinhas recém-nascidas no solo do Evangelho. Da importância da vigilância em relação a temas como esse. E continua aqui o nosso Manoel Filomeno. Destrutivas da dignidade e do equilíbrio da criatura em relação ao universo e às suas leis soberanas. Haverá a proliferação dos males que a mente propicia e os tormentos interiores necessitam para estar em constante variação. Ou seja, estarmos de um lado para o outro, de um lado para o outro, ora na sombra, ora na luz. E todos nós passamos por essa realidade. Estamos ora vivendo sombra, ora vivendo luz. Pois a humanidade chegou ao ponto da porta estreita em que nós vamos precisar nos decidir. e nós ainda ainda não nos decidimos. Nós ainda estamos vivenciando ora cá, ora lá. chegou o momento de nós abandonarmos e fazermos força para deixar o nosso lado sombra. Essa vivência cada hora em uma frequência tem enfraquecido a nossa vontade e tornado cada vez mais distante o nosso processo de transformação. que é natural, né? Na medida em que a gente vivencia o tormento e nós experimentamos as sensações do prazer, isso agita na nossa intimidade energias que nos são próprias. que nos são próprias, que estão relacionadas aos tormentos, aos males, ao nosso passado. E quanto mais a gente experimenta isso, menos nós vamos estar vinculados à vontade de abandonar. o entendimento que nós precisamos ter da vontade é que ela vai se exercitar contra alguma coisa que é muito forte em nós nesse momento que é o desejo. O desejo tem a ver com gostar, um sentir prazer, um sentir uma sensação que do ponto de vista da matéria é positiva. nós vamos negar-nos a nós mesmos exercitando a vontade. Porta estreita não é fácil pra nenhum de nós. Agora, esta vivência alternada de bens e males, aparentes bens e males constantes, enfraquece cada vez mais a nossa vontade. e as filosofias, as teorias, as vozes que falam, que clamam no mundo, que são as mais ouvidas, as mais dominantes, nos empurram cada vez mais pra esse abismo. E atenção ao que o Manuel Filomena termina dizendo, porque ele fala da sensação da vontade e do abismo da cegueira espiritual. E esse é um ponto que nós precisamos ficar muito atentos, porque nós podemos chegar a um nível de alheamento espiritual, de passar a tomar decisões exclusivamente do ponto de vista da matéria, como se nós não fôssemos espíritos. Esse é um risco muito grande. Quando nós começamos a agir dessa forma, perdendo o senso espiritual, o nosso caminho de volta vai ser muito longo. E vai ter de ser feito à base de medicação, muitas vezes de tratamento psiquiátrico. É o caminho de volta do ser que perdeu o seu norte espiritual, que se entregou totalmente à vivência da matéria e que chega, portanto, num nível de dor máximo, porque a dor que é a vivência da matéria sem freio nos traz. O esgotamento das energias físicas, a quebra do vínculo de todos os laços afetivos, a vivência puramente egoística para si mesmo, atropelando aos outros e até a exaustão das forças. Se algum de nós se acha isento a isso, estejamos em guarda. Porque essa realidade faz parte do passado espiritual de todos nós. Todos nós já passamos por esta seara. O que quer dizer que nós ainda temos referências espirituais no nosso íntimo. Nós ainda não estamos no estado de dizer que estamos livres disso. Talvez hoje mais educados, caminhando um pouco mais na jornada, um pouco mais de experiência, nós não façamos isso. Mas percebamos que nós estamos envolvidos por uma atmosfera espiritual que nos pede voltar a isso. E é uma vivência em que nós sentimos prazer durante um tempo, antes das profundas dores que nos fizeram mudar de rumo. Então, estejamos vigilantes conosco mesmo, com aquilo que nos causa prazer, que nos estimula a seguir em uma determinada direção, porque o caminho de volta pode ser muito doloroso. Então, novamente, acho que essa pequena reflexão aqui nos ajuda a enxergar o tamanho, a importância da vontade, dessa energia motivadora, transformadora para o bem que cada um de nós carregamos e que somente por meio do exercício nós conseguimos alimentá-lo, por meio de uma vinculação do pensamento e do sentimento ao bem. Uma decisão consciente nossa, firme, algo que nós ainda estamos exercitando, mas que precisamos todos nós fazermos, de decidirmos finalmente para o bem, para a nossa alegria espiritual e mudarmos a nossa faixa de vibração da existência para, em tudo, passar a enxergar os reflexos e as ações nossas como espíritos e daqueles que conosco convivem como espíritos também. Esse é o momento de transição da humanidade. Quando você fala de transição da humanidade, essa é a transição. Não é a transição do planeta Terra? É a transição da nossa realidade de luz e sombra, um pouquinho de luz e um monte de sombra, para uma decisão definitiva de caminharmos em direção ao bem e abandonar as trevas. Não quer dizer que de um dia para a noite a gente virou a chave, porque nós estamos no meio de uma caverna, numa comparação. é uma decisão de nós caminharmos para fora, porque nós já enxergamos a luz. Então, nesse trajeto, nós ainda temos um monte de sombra carregando em volta de nós, até que nós efetivamente saíamos da caverna e estejamos envolvidos apenas em luz. Nós vamos chegar lá com mais ou menos dor. Aí depende da nossa decisão. Quanto tempo mais a gente vai passar aqui no frio, no escuro da caverna? E quando nós vamos nos decidir por sair dela para experimentar o calor do sol e toda a assistência da natureza que está à nossa disposição lá fora? É a nossa decisão exclusivamente. Não depende de mais nada. Se não de nós renunciarmos aos falsos prazeres do passado, negarmos a nós mesmos, como diz Jesus, tomamos a cruz dele e seguimos em frente. Muito bem, meus amigos. Vamos então seguir com o capítulo terceiro semana que vem, Cooperação. E só pra gente ir se preparando, a gente vai continuar falando sobre a vontade e Emmanuel vai falar da cooperação com a vontade de dois, como ele diz, assessores, que são a ponderação e a lógica. E nós vamos entender como é que isso funciona do ponto de vista espiritual no nosso próximo encontro da sexta-feira. Então, que Jesus abençoe a todos em seus lares. Lembrando que se tiverem dúvidas, reflexões, questionamentos, por favor, coloquem aqui nos comentários do vídeo, a gente vai acompanhando e vai trazendo aqui com a maior alegria. É importante a gente ver aí a presença, nem que seja a curtidinha ali do pessoal que está acompanhando sempre com a gente o estudo, saber que estamos juntos nessas reflexões, mas tragam também o contributo de vocês. Isso é importante para a gente crescer e se enriquecer juntos. Então, que Jesus, mais uma vez, nos abençoe, nos envolva, nós, os nossos lares e até uma próxima oportunidade. tchau. tchau. Tchau.